E aí, chegando agora, mais um fim de trampo, olha a morena, é nóis, aí ó, menino, filme forte, Fogatazão do Spill, dá um salve, nóis, chegou os moneque, fazer uma apresentação do rolê monstro agora, NPS Spill, SLO, PONS, nóis, Extente o monstro, É só que os moneque vai chorar, hein? Essa é tudo nossa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.